E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente pretende pegar o pulo duplo e enfrentar a Filaor, a Filaor, vamos lá? A gente tá no Aqueduto Costales, no último vídeo a gente obteve a última arma, né, que é a marreta aqui, a gente começou jogando com a marreta, então teve que fingir que não estava usando ela, agora a ideia é ir até a cidade e de lá a gente vê o que faz, Blasphemous 2 é de volta à cidade do santo nome, primeira coisa que a gente vai fazer Remover a nossa, nossa, nos arrepender aí dos nossos pecados A gente ainda não fez isso, mas tá muito grave o negócio Tá entrando nessa portinha, fica bem aqui, ó, próximo ao escultor Falar com o padre Deseja expulgar sua culpa? Que assim seja O sacramento foi consumado, sua culpa foi expurgada, mas será o meu farto eterno, pois tal é o meu propósito, agora vai em paz Conforme você vai expurgando a culpa nesse cara, vai obtendo novos itens A gente vai no mercadinho Tá com 30 mil lágrimas Pra fazer uma boa compra, hein, aqui é o mercado Pra ilustrar, fica tudo mais ou menos na cidade, né É a mãozinha Chega mais perto e contemple esta delicada tumbaga, os chales bordados, os vestidos de seda Esta é a loja de Regina, meus bens são meu lar Minha cama parte de mim assim como eu sou parte deles Diga onde e este braço dirigente há de fazer valer seu desejo Bom 20 mil, o que dá pra comprar? Um nó de rosário Bom, é, isso aqui é late game, né, com as ticeiras Inventar pontos de martírio Inventar pontos de martírio Inventar Comprar viridiana Ó, eu gastei aí, eu comprei um que aumenta os pontos de martírio Também comprei um Comprei um O que aumenta o Existência Existência, meu Deus Estou bem, uma vez perdoados nossos pecados, feitos as compras, a gente vai descer E no profundo lamento Descer bem E a entrada pra onde a gente vai agora Escondidinha por aqui Oh, tomamos É muito forte os bichos Fica bem aqui Olha, acho que a gente chegou até a tocar o sino Aí, esbarrou nisso aqui, né E agora é possível Passar essa área Olha só o tamanho desse menino Olha o dano que ele dá Perfeito Fica com calma Quando esbarra num desse Aqui já é a área nova Pra cá Deve ser, sei lá Algum corta caminho Talvez não seja o momento Pra cá já é outra coisa Sendas de velório Não, vamos nas sendas de velório Só continuar no profundo lamento Quase Aqui já não pode cair E a gente chega na mãe de todas as mães Que é uma área Do jogo anterior Já conhecida aí por nós É a terceira mais objetivo possível Se não o vídeo ficar Muito longo Nessa área Nessa área aqui no Blasphemus 1 Tem um incenso gigante Que passa sobre nossas cabeças Está logo atrás Todo arrebentado É uma área de pura diversão Primeira vez A gente é tomado de surpresa E depois as outras vezes A gente só não dá conta mesmo Muito bem Então acho que inicialmente A gente vai para a esquerda Olha lá Tem os padres Os bispos Bem tragados Ou pode ser um bispo Tem esses elementos amarelos Lutuando A gente ainda não tem esse poder Na verdade A gente não tem poder nenhum Até agora A gente tem as armas Primeiro recurso De personagem mesmo Vai ser Nossa Prendindo bastante Pegamos a marca de martírio E já abrimos aqui O outro corta caminho Fica mais fácil Vim da cidade Do nome santo Para cá O elevador já desceu Mar de Nankin Tem um tributo esquecido Isso vai ser útil Tem uma carruagem Muito esquisita E Ela a gente consegue Você doa essa moeda E tudo fica mais fácil Ó Obteve a harmonia do retorcido Isso é um sino Você pode equipar E Eu ainda não descobri direito Mas quando você toca ele Algo acontece Algo deveria ter Mas não aconteceu Vou voltar O objetivo Unicamente aqui Era Abrir a passagem Tem uma noção Que a gente fez A gente fez Mais ou menos A parte Inferior Tem muita coisa Passada Essa tramóia Que a gente está aqui Descerilizando Derrotar somente O necessário Oh Vale de secreta Oh Uma das moças Que geme Sem medo E Resgatá-las Aqui está O velho dos dedão Lá do primeiro jogo O velho dos dedão De cera Tem um anjo Lá em cima Oh Quero saber de nada Amigo A gente já esbarrou Com ele antes Estamos indo bem Eu acho Não se preocupe Em relação Aos itens Todas as áreas A gente vai revisitar Depois A intenção nossa É Fazer uma série Mais completinha A gente vai abrir um corta caminho Eu não precisava ter usado isso Vai Deu ruim Acho legal como a roupa Do boneco Pega fogo Ele fica imediatamente nu Aqui a gente tem essa psicose Para salvar Quase onde tem que ir Absolutamente opcional Isso aqui Não é só a gente Que acerta através da parede Cuidado 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 A gente acabou de vir daqui Vocês lembram Cuidado Olha Olha Contra Olha 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 E agora vamos tentar da forma correta Primeira coisa é derrotar esse inimigo Beleza A gente vai usar os recursos que tem É complicado o padre e o cara que faz a estocada juntos Mais os incêndios, é muita coisa para pensar Beleza Beleza O ideal quando tem esses triggers O ideal é matar os inimigos antes de acontecer O mais grave Aí... é isso que eu estou falando Essa sala aqui, se você ficar parado aqui um tempo escutando essas vozes Ele dá um ativement, a gente ganha uma sem querer Fiquei curioso né Impossível Mas é um nicho do corta-caminha que a gente vai abrir Ação, deu certo Pareceu que tinha bugado, não pareceu? Opcional Obrigatório para a direita Primeiro derrota os inimigos, depois a gente vê o que faz Olha só Olha só Quem está aqui Deu muito dano porque a gente que bateu nele, não o contrário O que acontece aqui Não adianta, tem que ir até o fim Tocar o sino Beleza, ó Derrubamos ele Coisa para cá, hein Estou acostumado mal Ainda não tem todos os recursos que queríamos Pronto Isso aqui não está bom não, tem dois inimigos complicados ali, hein Temos aqui Doze mil lágrimas de redenção Mais uma passagem Uma área que a gente já tinha passado Sai fora, maluco Obrigatório que é Aqui, ó Muito provável a gente vai ter que dar uma ruxada boa É isso aí Aceleração máxima Um corta caminho E aqui finalmente a gente vai na área Importante que tem o inimigo e o item Sob o solo sagrado da senhora Olha que beleza Área toda feita de alegrias Estupidez Ali tem um trem que a gente não alcança Uma bolinha Uma baita área profunda E ali tem a Tadona Que se compromete a ajudar sempre Teleporte e aqui já é o chefe O que a gente vai fazer? Vamos usar a bola Vamos para cima dele Se eu não me engano ele não é de conversa A fila ouro sentinela Esmeril Esmeril É muito legal o barulho da flautinha dele Vamos ver É o mesmo barulho que os Amulador de rua faz Com cautela Tomamos acerto Estou dando bastante dano Ele quebrou a própria espada Parecia uma espada muito boa Estava usando Nossa Nossa Sai com calma Quebrou mais uma espada Já vai para a última fase Eu não sei quantas vezes eu tenho que desviar disso Cinco Um Tudo bem eu acho Tudo bem eu acho Feito Olha Não precisou de nenhuma edição Não vai precisar de nenhuma edição Ok Terna Marcas do martírio A gente pode fazer upgrades Todas as nossas armas Mas ele reza? Ué Ele reza? Ué Ah verdade Está aqui o menino das animações Mas o filho daqueles O filho daqueles Pai e mãe que foram Contemplados pelo milagre E a criança nasceu deformada Acho que se trata da alma dele Como são sombra E o menino das E o menino das A língua incorrupta que meus restos mortais ainda preservam se fará necessária, pois os sussurros proibidos que ela produz hão de guiar teus passos para ajudá-lo. Liberte as cinco pombas e a urna na qual meu corpo descansa se abrirá. Desperte já deste sonho. Muito bem. Parece ser um cara mau, né? Um cara tranquilo. Na verdade, nenhum, né? Nenhum inimigo é um cara mau. Zoado, né? Marque a cor, a gente pega as coisas mais gostosas. Passagem das cinzas. Mais conhecido como pulo duplo. Com essa habilidade penitente, agora pode executar um salto no ar. Aperte o duplo, né? Não tem mais nada, viu? Era só isso mesmo. Deixa eu dar uma marretada na parede, né? Vai aqui. Os caras estão... parece que estão alongando, né? Aqui atrás. Dificilmente a gente vai voltar aqui, né? Pegar um quirubi. É o quinto que a gente pega. A gente não tá focando muito em fazer e pegar as coisas agora. Tá vendo? Pura mobilidade. Falei, ué. A gente pode voltar por cima ou a gente pode dar uma olhada aqui, né? Aqui arrependimento. Ainda bem que não são os pilares de fogo, dá pra ficar agredindo ele pra caramba. Faz uma coisa. O contra-fogo, né? Olha o tanto que tem que pegar esse cara. É um exagero. 300. Opa. Hum, olha só. Ah, dá pra dar um pulo no ar. Eu ruim. Eu quero executar esse pulo. Aí, tem que trocar a arma. Ah, tá? Ah, upgrade. Juego al alba. Os amigos aí deixam nos comentários a tradução. O nome das armas. Bem legal. Juego al alba. Juego até o amanhecer. Pelo que eu me lembro. Não me lembro o nome do amigo que postou. Ele tá postando aí com frequência. Me desculpe. Eu agradeço os comentários muito legais. Estão deixando aí. Estão acompanhando a série. Estou muito feliz. Bom, é isso aí. De volta à mãe de todas as mães. Essa área, especificamente, não tem. Ó. Tivemos a goiva de Madre Pérola. Madre Pérola. Com isso, a gente consegue... Fazer upgrades. Ó, fica bem mais fácil de esquivar. Vamos voltar pro safe e encerrar o vídeo de hoje. É bem legal, hein? Um amolador só na flautinha. Muito bem. O que foi feito hoje? Toda essa parte aqui de baixo, praticamente. Mas essa... O solo sagorado da senhora, a gente fez mais completo, né? Faltou um item. Esse é o item lá. Tudo bem. Vamos revisitar depois. Eu vou fazer menção às coisas que a gente não pegou. Fica assim, então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Dá aula de nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Recomendações. Blasphemous 2 é um Metroidvania indie. Deixa o comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.